Aí é o brabo, aí é o brabo, aí Favela do pó, é ele que manda DJ Eduardo, porra, DJ Eduardo Foda que ele viga com a xereca Ela vem se movimenta Será que ele viga com a xereca Ela vem se movimenta Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Rebolando o bucetão Bota a mão no joelhinho Rebolando o bucetão Bota a mão no joelhinho Rebolando o bucetão Favela do pó é ele que manda Bota a mão no joelhinho 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 Rebolando o bucetão Bota a mão no joelhinho Rebolando o bucetão Bota a mão no joelhinho Rebolando o bucetão Rebolando o bucetão Rebolando o bucetão